Lá, 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 lá Não pense que nosso show vai começar Lá, 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 lá Sou Bambas, ninguém vai me derrubar Minha águia vai te emocionar Sou Bambas, ninguém vai derrubar Preste atenção, baby O que está de ódio não pode acontecer Minha águia vai te emocionar Sou Bambas, ninguém vai me derrubar Preste atenção, baby O que está de ódio não pode acontecer O que está de ódio não pode acontecer Na órbita perfeita no olhar A águia vai te guiar Previver essa magia Pois no segundo tudo vai mudar No show da vida Não vou passar tão rapidamente É só fechar os olhos pra guardar nossa memória É como filme a contar a nossa história Só muitas horas pra comemorar 20 estrelas no meu peito Vem pra brilhar A tradição de uma nação Seus olhos vão registrar E se eternizar Na beleza, na beleza do olhar Na maquiagem Uma piscada A malice está no ar Vem sintonia É hora de arriscar Nessa jogada nós vamos ganhar Na beleza Vamos jogar Na maquiagem Uma piscada A malice está no ar Vem sintonia É hora de arriscar Nessa jogada nós vamos ganhar Um instante Vamos lá Um instante mais bonitão Se pode virar Não vejo que o tempo passou Vire esses olhos pra lá Deixe um beijo rolar E voluntariamente é sorte ou azar A inspiração resplandeceu O clique surgiu Da inversão A tecnologia Marca de artistas e celebridades Do sonho que se fez realidade Azul e branco Tu és paixão Minha razão maior Não pisco os olhos pra vencer Mas pra você ter Vem, vamos lá Minha rádia vai te emocionar Sou bambas Ninguém vai derrubar Preste atenção Vem, vem No piscar de olhos Tudo pode acontecer Minha rádia vai te emocionar Sou bambas Ninguém vai derrubar Preste atenção Vem, vem No piscar de olhos Tudo pode acontecer No piscar de olhos Tudo pode acontecer Vamos lá Lindo, gente A rádia vai te guiar E viver essa magia Pois no segundo Tudo vai mudar O show da vida O show da vida O show da vida Vem, vem É só fechar os olhos Pra guardar nossa memória É como o filme A contar a nossa história Só muita glória Pra comemorar De estrelas O meu peito Sempre a brilhar A tradição de uma nação Seus olhos vão registrar E se eternizar E se eternizar Na beleza do olhar A maquiagem Uma piscada A malice está no ar Em sintonia É hora de arriscar Nessa jornada Nessa jornada Nós vamos ganhar No instante Vamos lá No instante Na escuridão Se vai virar Eu vejo que o tempo passou Vire esses olhos pra lá Deixe o peito rolar E voluntariamente É só te ou azar A inspiração Esplandeceu O clique surgiu Surgiu A vida são a tecnologia Barca de artistas E celebridades No sonho que se fez realidade Azul e branco Tu és paixão Minha razão maior Não piscos olhos pra vencer Passa a você Minha águia vai te emocionar Sou pambas Ninguém vai derrubar Preste atenção Vem ver No piscar de olhos Tudo pode acontecer Minha águia vai te emocionar Sou pambas Ninguém vai derrubar Preste atenção Vem ver No piscar de olhos Tudo pode acontecer No piscar de olhos Tudo pode acontecer Vamos lá A vida é a vida Vire esses olhos A águia vai te guiar Preste ter essa magia Pois no segundo Tudo vai passar O show da vida O show da vida O show da vida É só fechar os olhos Pra guardar a sua memória É como o triângulo E a contar a nossa história Somos agora Pra comemorar Estrelas no meu peito Sempre a brilhar A tradição de uma nação Se eu dorme Eu vou registrar E se eternizar A beleza Na beleza A maquiagem A maquiagem Uma piscada A maquiagem Está no ar Em sintonia É hora de avisar Essa jornada Uma busca Um instante Vamos lá Um instante Vai escolher O que vai virar Não vejo que o tempo Passou Virem esses olhos Tá lá Deixa eu controlar E voluntariamente É sorte ou azar A inspiração Esplandeceu O clique surgiu Daíra São a tecnologia Vamos lá Barca de artistas E celebridade Póso Virem esses olhos Bate no que você diz Bate no que você diz Bate no que você diz Amiga Amiga Abril A missão Garde no que você認為 O que é isso?